Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo. Olha só, segunda parte aqui, mostrando para vocês, todas bem lavadinhas, que a gente lavou todas, chega a dar uma vida. E aqui, Júlia já está fazendo replante nessa daqui. Já fez a preparação, não foi Júlia? Coloca, não faz buraco algum. Coloca o substrato. Isso, coloca ela e espalha as raízes, as raízes que tiverem e aí... Já temperou também com torta de mamona, farinha de osso. É tipo semeando assim, né? Dá uma misturadinha com as mãos e pronto. É só isso. E agora só cobra um pouco essas raízes fininhas, né, Júlia? Exatamente. E uma coisa que Júlia viu nessa aqui, que ela está bem desidratada. Então, ela está precisando mesmo de um socorro essa daqui, né? E vai fazer os cortes ainda, vai fazer a podazinha dela. Porque como faz quase três anos que eu não mudo essa aqui. Para não cair água quando... E aí, o que a gente vai fazer? Eu dou um apertinho só aqui, que é para dar uma sustentação nela aqui, né? Isso? Para ela fincar mais um pouquinho. E aqui a gente vai colocar uma pedrinha. Vou pegar a torna. Eu sou assistente hoje. A gente, os dois, somos assistentes hoje de Júlia. Porque se não, ela vai cair, ó. Pender para cá. Então, aqui... Estou vendo? Então, vai colocar essa pedrinha, que é aquele checho grande. Isso. Que é para dar uma sustentabilidade mesmo. Não é para apertar muito, não é? É apertar o suficiente para ela ficar mais... Mais segura, né? É. E ela vai ficar linda, ó. Olha aqui, ó. As raízes estão todas escondidinhas, tá vendo? E o vaso, né, Júlia? Também a gente mudou o tamanho, né? Ela estava no menor, não foi? Exatamente. Isso mesmo. Então, isso também faz diferença, né? Mais fundo. Mais fundo. Acho que é isso. Maravilhão. E colocamos uma pedrinha aqui. Ó, coloca ali para dar uma... Enquanto ela não enraiza bem no substrato. Exatamente. Aí, coloca essas pedrinhas. Daqui uns dias, tira. Isso. E aqui, vamos fazer agora o corte. E vai fazer todo o corte nela, né? A gente vai tirar toda essa parte. Porque, assim, quando ela replanta, ela faz o corte. E olha que as rosas do deserto dela não é normal, bonita, não, viu? Ela estava aqui se amostrando, mostrando a gente. Todas com muitas flores. E tem que se amostrar mesmo. Aquela menina, a rainha da rosa do deserto, aqui em Caruaruinha, gente. Até parece. É, nada, a rainha, sim. Não exagere. É. 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 Aqui o corte. Ela vai, ela vai, ela ainda vai fazer um convitezinho para a gente. Eu já conheci, né? O jardim dela. Mas, a gente vai marcar um cafezinho. Olha aqui, eu me convidando, meu Jesus. Eita, mas a Maria é enxerida, viu? Nós somos muito amigas, né? Isso é enxerida demais, né? Nós somos, você pode. Eu sou de mar. Vocês podem. O corte em diagonal. Para não ter... É, nunca reto. Para a água, quando cair, escorrer. Isso. E ela já tem a faquinha dela. Olha que faquinha boa. Tão amoladinha. Top, viu? Muito melhor do que aqueles estiletes, viu? É, porque enferruja, porque... E também a espessurazinha dela. Exatamente. Aquelas raízes de minhas. E faz tempo. E nunca olhei. Olha que maravilha. Vamos tirar isso aqui. Partiu. Comprar uma também, viu, gente? Eita, Maria, ela quer uma faquinha. Todas as... Ela é muito boa. Achei maravilhosa. E ela deixa essa faquinha só para as rosas do deserto. E a gente tem que seguir as especialistas, né, minha gente? Isso aí. Já fica a dica para vocês também. Olha, essa rosa do deserto, não precisamos fazer corte nenhum de nenhuma raiz, né? É isso. Como algumas aqui que a gente vai precisar, né? Uma cirurgia que... Vamos, exatamente. É, seca a seiva que sai e coloca... Canela. Canela. Eu faço isso para ficar mais feliz aqui. Sim, Júlia. Aí eu sei que vai ter muitas perguntas sobre se já vai direto para o sol, como é o tempo da rega. Se faz mal cair a canelinha aqui no substrato. Pode até colocar assim, um pouquinho. Eu já tinha até esquecido. E canela pura, né? Não tem problema nenhum. Aquela de mercado não, gente, que tem açúcar. A gente só usa ela pura, puríssima. Nada de açúcar. A gente compra, né? Nas casas de... Produtos naturais. É, produtos naturais. Que vêm de grãos, né? Chás. Exatamente. As ervas para chás. Ela é puríssima. Pronto. Aí aqui, né? Ela está prontinha. E aí a gente já faz a rega, não? É, é... Como esse substrato, ele está muito... Ele está bem úmidozinho, tá vendo? Ele não está bem, né? Hidratado. Levou uma chuvinha. Não molha hoje, só amanhã, pouquinho, pouco. Não coloca água nela em cima, de forma alguma. Coloca por aqui um pouquinho de água. Vamos dizer que uns dois copos de água pelo tamanho, né? Do vaso, entendeu? Uns dois copos pequenos, né? De água. E não coloca direto no sol ainda, por enquanto. Chuva, nem pensar. Ela vai passar... Uns 15 dias. Sem estar no sol, né? Direto, né? Sem estar no sol direto. Aí, vamos dizer, com quatro dias, pega o solzinho da manhã, não tem problema nenhum. Se estiver seco, né? Quando coloca água, coloca essa rega, né? Não em abundância, porque ela tem que ser regada em abundância quando ela já está totalmente pronta, né? Totalmente enraizada. Quando ela está totalmente enraizada, soltando as folhinhas. Já, mas por enquanto não. A rega, ela é a mínima possível, vamos dizer. Só o suficiente para ela não ficar desidratada, né? Isso aí. É isso aí. E a gente vai fazer com as outras também. Ela não vem tendo uma resposta naquilo que você estava querendo, porque já estava precisando mesmo tirar. É isso aí. O substrato estava velho. Estava muito velho. Exatamente. Acho que fazia quase três anos essa daí. Nossa. Sem mexer de jeito nenhum. Eu coloquei, só acrescentei um substrato por cima. Então, está a resposta aí para você. Eu não mexi nela. Eu só fui colocar assim, acrescentei substrato. Então, mas mesmo assim não serviu, não é? E correr o risco de, inclusive, apodrecimento de caldeiros, essas coisas, né? Pois é. Aí, como a gente estava falando aqui, ó, essa partezinha aqui que vai ficar fora, essas raizinhas a gente vai e tira, né, Júlia? Exatamente. Só não tira as de baixo. E tem gente que tira ainda, né? Mas não é o certo. Porque assim, rosa do deserto tem que ter as raízes. Então, a gente só tira essas de cima. Que não vão ser utilizadas, vão ficar no substrato, né? Isso, isso. Senão elas vão ficar penduradas assim, ó. E quando ela engrossa, ela acaba o que? Estrangulando, né? Como você disse, né? Tem umas que acontecem. É por isso que a gente faz esse trabalho. Aí, depois ela enxuga a ceiva e coloca a canela. E essa partezinha aí, que vocês estão vendo mais clarinha, né, Júlia? Aí... Essas partes aqui, ó. Tá vendo essas... Não dá a impressão que... É porque ela está em... É, em fase de crescimento. É, exatamente. Que coisa interessante, né? É. Que é essas nervurinhas, né? De crescimento, de, né? De... De engordar o caldex. De engordar o caldex aí, exatamente. Ó, enxuga. E coloca a canela. Dá um apertãozinho pra firmar. E como ela estava falando também, que com uns 15 dias, mais ou menos, que você pode colocar no tempo. Não pode fazer agora o trabalho e colocar no tempo. E vem a chuva e pode acabar apodrecendo aí. Porque como as raízes, elas não estão fixadas ainda no substrato novo, então, não pode, pelo menos, até 15 dias. Aqui já foi colocado, né? A farinha de osso, a torta de mamona, né? Coloquei, semeei e misturei, assim, ó. E ela sempre coloca um pouquinho também de canela. Também. E a chuva também ia fazer o quê? Ia ser perdido, né? A adubação, né? Porque como ia chover, aí ia embora a canela, ia embora a torta de mamona, a farinha de osso, como ela estava falando aqui, tá? No momento que você faz a poda também, ela, por mais que tenha colocado a canela, mas, de repente, não está totalmente cicatrizado, aí vai bater também, vai, né? Vai tirar a canela e vai, corre o risco de apodrecer. Pois é. Pode não acontecer, mas a probabilidade para acontecer é grande. Então, depois de 15 dias que vocês podem colocar aí no tempo, normalmente. Até porque, quanto mais sol direto nelas, é que elas gostam, né? Exatamente. Júlia também estava falando a importância de não ter o sombrite, né, Júlia? Porque impede também, né, do desenvolvimento, porque o sol tem que ser direto, porque rosa do deserto gostam disso, né? Exatamente. Quanto mais sol... Quanto mais sol... Já está dizendo, né, o nome, né? Pois é. Estou tirando aqui essas raizinhas, porque eu estou percebendo que elas vão ficar do lado de fora, eu não vou. Então, isso é a importância também, quando a gente coloca e vê as raiz que ainda vai ficar para fora e já pode cortar. Tem gente que deixa para, tipo o Dinho, né? Dinho só gosta de tirar as raiz depois, que faz o... que deixa ali enraizar tudinho, mas Júlia já acha melhor já ir fazendo a limpeza completa. É que depende, né? É, depende. O que ele faz também está correto, não tem nada de errado. Porque cada um também tem um jeito também, né, Júlia? Mas, assim, eu acho mais prático e... Assim, a gente, como você disse, acaba esquecendo, então é melhor logo fazer o trabalho todo. A Maria está ali, ajeitando ali uma comidinha, vê. Vem de embora, Maria. Tu está correndo, né? Vem ver ela pegar. Aperta só um pouquinho aqui e coloca. Está correndo o trabalho, né? Vamos. Nós estamos colocando as pedrinhas porque quase não tem raízes, né? Então, ela não vai ficar presa, né? Assim, né? Segura. Então, ela está, assim, ó, bamba. Então, por isso, nós colocamos. Mas, após... Poxa, Liso. Estou atrapalhando isso porque ela está fazendo, gente, que eu estou preguiçando. Olha aqui o que é que eu estou preparando, o nosso almocinho. Então, apareceu você? Pronto. Olha aqui, ó. Está pronta? Não. Falta aqui. Que coisa linda. O quanto que ficou para fora. Essa parte aqui, gente, ó, que está mais clarinha do caldeco, estava toda para dentro do vazinho. Incrível, né? Gente, sempre limpando, viu? Fazendo a limpeza. Ou do estilete ou da faquinha. Que você está usando. Uma faquinha bem fininha que seja o corte, ó, preciso, ó. É rápido, está vendo? Então, é que é a habilidade. Pronto. Entendi. Eu já fiz de muitas, é por isso, né? É. E esse é o enxertado, ó. O enxerto dela ali. É, o enxerto aqui, gente, ó. E é assim que a gente faz, né? Eu e todo esse trabalho. As unhas ficam maravilhosas, né? Fica, muito linda. Mas vale a pena o resultado depois. Pois é. Porque tem gente que gosta de usar luva, né? Eu, particularmente, gosto de meter a mão na terra mesmo. Pronto. Aqui. Prontinho. E sempre que você colocar, gente, a torta de uma mão na farinha de osso, você dá uma misturadinha, né, Júlia? Exato. Para não ter só o contato dela com as raízes, né? Exatamente, isso. E ela está fazendo mais uma limpeza aqui, ó. Mas quase não precisa, precisa aqui, ó. É, tem essa aqui no meio que está aí bem... É, porque para que tem isso aqui, ó? E vê que dificuldade quando essa raiz foi nascer. Olha só. E está um corpinho bem bonito e parece duas perninhas. É só um pouquinho de paciência. É. Paciência, cuidado, para não machucar. Aqui tem que ser bem devagarinho para evitar. Se cortar, não tem problema. Coloca canela, mas se a gente puder evitar... Dar algum corte no caldete. E olha as que a gente já... A gente não, né, Júlia? Nós, você também. E vê que cara nova que dá, né? Eu mesmo acho muito linda quando elas ficam assim. Aqui está quase, né? Está quase aqui, ó, no nível, né? Isso. Aí a gente não pode colocar muito, porque vamos colocar mais um pouquinho. Está vendo que ela não afunda a planta? Não, as raízes não. Até se você puder até espalhar, ó, as raízes. E assim, ela vai completando assim, ó, com o substrato. Não precisa fazer aquele buraco e colocar... Não é como outra planta, né? Não é? Ela tem esse diferencial, né? Isso. Isso. E como ela estava falando também, e muita gente diz que é muito difícil rosa do deserto, que morre fácil. Não é, né, Júlia? Pelo que a gente viu aqui, né, também, né, assim, muitos precisando já mudarem há mais tempo, mas ficaram resistindo, né? Isso. É, muito. São muito resistentes. Não é tão fácil assim. A não ser que você vive encharcando ela, né? Isso. Aí é muito fácil mesmo, coitadinha. Porque é excesso de água também em qualquer planta, né? E também um substrato que não seja drenável, né? Isso. E esse substrato é maravilhoso, né? É só você ver a quantidade de tempo que vocês passaram sem colocar e não tem uma apodrecida. Pois é. Isso mesmo. Não tem uma. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessas aulas aqui, que, Júlia, além de já ser inscrita no canal, é a nossa amiga do coração, né, Júlia? Vocês também são do meu coração. Foi um presente que Deus nos deu aí. Foi pelo canal, não foi? Foi pelo canal. Exatamente. Aí que foi uma benção. Quantos anos já? Quantos anos? Eu não lembro, não, Maria. Eu acredito que uns dois anos, né? Isso. Foi logo, quando vocês colocaram lá em cima. Eu acho que faz mais, mas faz uns quatro anos. Faz uns quatro anos. Eu acredito. É. Pelo amor de Deus, como o tempo passa rápido. Porque do canal, eu acho que vai fazer cinco. Nossa, então tem uns quatro anos mesmo. Poxa vida. Bastante tempo. O tempo passa, a gente nem... Ó, nessa... Nessa... Em tudo que nós estamos fazendo aqui, né? Inclusive, em cortar as... Os caules... Os caules e não. Ah... Ah, meu Deus. Deu branco também. Então, isso aqui vai engrossar depois. Isso. É muito benéfico para a rosa do deserto, né? Todo esse processo que nós estamos fazendo, inclusive... Existem algumas, Josi, que você nem precisa fazer o levantamento do caldex ainda. Mas, às vezes, é preciso cortar, entendeu? Para ela florescer, né, Josi? Para ela florescer. Às vezes, as folhas estão feiosas e tudo, né? Então, é bom fazer isso aí. Para o desenvolvimento mesmo da planta. Para o desenvolvimento, é isso aqui. Vai ficar mais grosso, inclusive, entendeu? E a copa, né? Vai ter mais folhas, né? Vai ter mais... Exato. Exatamente. Eu estou com vontade de fazer sabe o quê? Isso aqui, ó. Cortar isso aí, que está muito feio, né? Porque a gente vai olhando também, vai ver como é que vai ficando. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Deus abençoe grandemente, né, Júlia? A todos vocês. Muito obrigada por ter... Muitas bênçãos. É, por vir ajudar. A gente aí está salvando realmente as rosas do deserto, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aqui, ó. Com essas lindezas aqui já mudadinhas.